Gente, agora olha só essa história. Um homem teve um surto e atacou a facadas dos familiares. A avó e tia acabaram morrendo. Esse caso aconteceu hoje na Ilha do Governador, na Zona Norte. Policiais civis fizeram uma perícia no apartamento do primeiro andar deste prédio no bairro Jardim Guanabara, na Ilha do Governador. Os agentes foram acionados após um homem atacar familiares. A avó e a tia não resistiram e morreram no local. O primo ficou ferido ao tentar impedir e foi levado para o hospital. Segundo testemunhas, o rapaz teve um surto psicótico e acabou atacando com uma faca a avó, a tia e um primo que tentou impedi-lo. Os moradores disseram que não escutaram nenhum barulho e se surpreenderam com a presença da polícia aqui no prédio. Na verdade, eu não vi nada. Eu só vi realmente ele já caído no prédio da frente, né, de onde eles residem. Ele caído ali e o funcionário do prédio do lado já tentando prestar o primeiro socorro a ele. E logo, cinco minutos, dez minutos depois, chegou os policiais militares e os bombeiros e aí fizeram todo o atendimento. Durante a luta corporal, o rapaz caiu da varanda e também foi levado para o hospital. Segundo uma amiga da família, ele sofre de esquizofrenia. A polícia civil investiga o caso.